Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Não, chegámos à pouco, chegámos à coisa de um quarto de hora, não vimos ainda muito. E já tiveram na última festa de artigos místicos? Já, em muitas. Várias. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. E o que é que tu achas desta festa hoje? Está animada, embora não tenha ainda muita gente, mas está bastante animada, é diferente. Não, tenho tido umas iniciativas giras e diferentes, estamos a gostar muito. Já tiveram mais alguma festa de artigos místicos? Já, já, na turma, já. Também, também, na festa branca do ano passado e na outra que houve anos, também. Obrigada, divirta-se. Bem, as expectativas têm que ser altas quando nós avançamos com um projeto novo. Têm que ser sempre altas, porque senão não o poderíamos fazer. Aqui a ideia é um pouco essa. Quanto ao público, não sabemos se vamos ter muita gente. Eu acredito que sim. Aliás, isto vai ser um ambiente fantástico. Estamos ainda no início. Quanto às expectativas, quanto à banda. É que vai haver muita energia, até porque nós somos uma banda assumidamente pop rock. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL